Você acompanha agora a nossa agenda cultural com dicas para curtir o fim de semana sem gastar nada. É tudo de graça. Amado é um espetáculo inspirado na vida e obra de Jorge Amado. Grandes obras do escritor, como Dona Flor e seus dois maridos, Gabriela Cravo e Canela e Capitão da Areia, passam por uma reinvenção de personagens e conflitos. É no Sesc Itaquera, no domingo, a uma da tarde, na Avenida Fernando do Espírito Santo, número 1000. A quem já seja amado desde o novo ano. Rainha dos raios, rainha dos raios, rainha dos raios, tempo bom, tempo ruim. E à noite, também no Sesc Itaquera, tem show de Alice Caíme, neta de Dorival Caíme. A cantora e compositora flerta com a bossa nova, o samba, jazz e rock. Nesta apresentação, Alice interpreta versões pop para canções de diferentes épocas e artistas. Só para lembrar, o Sesc Itaquera fica na Avenida Fernando do Espírito Santo, número 1000. Para as crianças, tem Brinquedos de Palavra, um show musical para cantar e dançar poesias, histórias e trava-línguas de toda a América Latina. A apresentação é como um encontro interativo entre crianças, adultos e os artistas. É no Sesc Pinheiros, aos sábados e domingos, às quatro da tarde. Na Rua Paz Leme, 195. Agora todas! O coletivo Apoena, formado por quatro bailarinos da Escola Livre de Dança de Santo André, apresenta uma Jam Session, neste sábado, em São Bernardo do Campo. O encontro propõe experimentar o diálogo entre várias linguagens da arte, através da improvisação. É no CLAC, o Centro Livre de Artes Cênicas, na Praça São José, número 218, no bairro Baeta Neves, às três da tarde. E agora uma boa oportunidade para quem já gosta ou quer conhecer música erudita. Neste domingo, tem Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, acompanhada da pianista Simone Leitão, na Sala São Paulo. Serão apresentadas quatro obras. É às 11 da manhã, na Praça Júlio Prestes, sem número, no centro de São Paulo. Apoena, na Praça Júlio Prestes, sem número, no centro de São Paulo.